Oi meus amores, tudo bem? Sei que eu tô bem sumida do canal, já lembro, quase não postei vídeo pra vocês, tem uma semana que eu não posto vídeo e eu pego de desculpa primeiro por causa disso, que eu vou dar umas fériasinhas, eu tava meio sem ideia, tava meio sem vontade de gravar e agora, e também vou gravar bastante, né, agora na viagem, vou gravar todos os dias, então tenho umas fériasinhas de última semana pra vocês aí, então gente, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo mostrando a minha necessaire, que eu vou levar de viagem, no outro vídeo eu mostrei pra vocês quando eu fui viajar pra São Paulo a mala, então eu resolvi mostrar as minhas necessaires, necessaires, não sei como fala, e eu vou levar quatro, que eu sou um pouquinho exagerada, só um pouquinho, eu vou mostrar tudo pra vocês, tudo que eu vou levar, vou levar bastante coisa até, e é isso, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa muito, muito, gostei, pra saber que vocês estão gostando também, pra me ajudar na divulgação, que é super importante pro YouTube poder mandar meu vídeo também pra outras pessoas conhecerem, também se inscreva no canal aqui embaixo, se você não for inscrito ou inscrita, pra não perder nenhuma novidade, que vai ter muito vídeo legal da viagem por aí, começa no sábado, o primeiro vídeo sair no sábado, às 10 da manhã, todos os vídeos da viagem vão sair sempre às 10 da manhã, todos os vlogs, né, que vai um vlog na sexta, que é a semana pra viagem, e aí no sábado começa o vlog da viagem, realmente, então, fiquem ligadinhos aí pra não perder nenhuma novidade, e também me sigam no Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês, que eu vou postar muitas fotos, muitas fotos, muitas fotos, então me sigam lá pra vocês acompanharem tudo, curtam bastante as fotos, comentem, e é isso, gente, vamos lá acabar esse vídeo, gente, tô gravando em tempo real, tô fazendo minha necessaire mesmo, e aí eu vou mostrar pra vocês, eu vou levar essa necessaire, aqui com as minhas maquiagens, aí vou levar essa aqui, com shampoo e condicionador, que ela é dividida assim no meio, sabe, então tá certinho, aí essa aqui, que é de plástico, assim, eu vou colocar protetor solar, arbonizador, essas coisas desse tipo, e essa outra necessaire aqui, eu vou colocar minhas coisas da câmera, então vamos lá, gente, o primeiro, vou levar um desodorante, obviamente, né, gente, eu gosto dessa Rexona aqui, que é do, pra preto e branco, eu gosto mais dele, aí esse aqui não tô pensando se eu vou levar ou não, que é um, uma, um prolongador de broseado, que eu comprei quando eu viajei pra Natal, e ele é tipo um hidratante, sabe, então, tô pensando nesse, eu vou levar ele, aí tem protetor solar, gente, tem um quase derramando aqui, é, esse aqui da minha mãe, mas eu vou mostrar pra vocês, que é uma opção, é, da La Roche, pro corpo, o fator 50, e vou levar o fator 50 pro rosto também, esse aqui é o meu mesmo, aí vou levar o meu, que é o de 30, que é esse aqui, da Nivea, que ele refresca e tal, aí vou levar água termal, linha da La Roche, que vai ser importantíssima, né, gente, aí vou levar esse Unique One, aqui, que é pra protetor térmico, essas coisas assim, aí vou levar meu bronzeador, que não tirei nem o preço, gente, que é da Australian Gold, que eu amo, é esse aqui, confirmando a reina, gente, aí eu não vou levar creme de hidratação, porque eu só tenho um pote muito grande, aí eu vou levar dessas ampolinhas aqui, ó, que é pra loira, esses ampolinhas eu vou pegar mais umas outras, aí eu vou levar dois perfumes, eu vou levar, opa, esse aqui da Carolina Herrera, e esse aqui, que é o Candy da Prada, Prada, quer dizer, Prada, Prada, não, da Prada, e vou levar esse anti-borrachamento, que eu gosto de passar depois que eu lavo o cabelo, este aqui, e o shampoo e o condicionador que eu vou levar é o da Intéia, de camomila, que eu vou começar a usar, que vai clarear meu cabelo, espero, e o shampoo e o condicionador é o desse. Então, é só colocar tudo no necessaire, e aí tá tudo pronto. Depois eu vou mostrar todas as necessaires prontas pra vocês. E vamos lá de maquiagem, gente. Eu vou levar duas bases, porque eu não sei se essa base da Tracta é boa, gente, então eu vou levar a outra que eu já conheço, entendeu? Vou levar essa da Tracta, e vou levar a Matte Velvet da Make Up For Ever, que é a cor 35, a minha geralmente é na 30, mas eu vou levar a 35. Aí eu vou levar dois corretivos, um mais escurinho, que é o L2 da Ruby Rose, e o da Tracta, que é o 1. Esses dois. Aí meu primer, da Ruby Rose, e o pó eu vou levar o da MAC, que ele tem cor, então eu vou levar ele dessa vez. Meu tá... Aí eu vou levar... Esse aqui eu tô com muita dó de levar, gente, porque ele é muito grande, que é esse trio da Luizance, ó. Mas ele tem tudo aqui, né, então eu não sei se eu levarei ou não. Mas acho que eu vou levar. E vou levar o iluminador da minha make. Eu tinha pensado em levar esse aqui, que é esse duo da Vult, que ele é lindo, mas eu acho que eu não vou levar. Senão vai ficar muita coisa, gente. Aí eu vou levar esse kitzinho de corretivos aqui, da Luizance também, que eu adoro. E aí pincel de corretivo, de base, de pó, de blush e de iluminador. Aí eu vou levar um rímel, só pra passar embaixo, que eu estou com alongamento, olha, gente. Aí eu vou... Só pra passar embaixo. Aí alguns kitzinhos de sobrancelha. Eu vou levar o meu lapisinho da SD, que é... Dá pra passar na linha da água, dá pra passar aqui pra iluminar a sobrancelha, essas coisas assim. Aí esse aqui, que é uma canetinha, pra corrigir a sobrancelha. E o outro gelzinho pra corrigir a sobrancelha também. Aí um protetor labial da Nivea. E alguns batons, gente. Vou levar mais batom marrom mesmo. A maioria é tudo marrom que eu vou levar. Eu vou levar o médio... Esse aqui é bem errado. Não vou levar, não. Eu vou levar o médio mauve, que é mais nudizinho. A maioria são mais ou menos dessa mesma cor, assim. Vou abrir tudo pra vocês, que fica mais fácil pra mostrar. Esses três aqui da MAC. Ó. E a maioria das cores são todas assim. E vou levar... Esse aqui da Bruna Tavares, que é a Luisa. Ó. E o de maquiagem é isso, gente. Eu não vou levar muita coisa, porque... Eu sei que eu não vou usar, sabe? Então... Então não tem necessidade de levar, sabe? Então eu sei que eu não vou usar. E deixa eu mostrar as coisas da câmera, gente, que eu vou usar. Eu já coloquei aqui na... Na bolsinha, ó. Ficou bem? Tudo, ó. Eu vou levar esse aqui, que é pra... Tudo da GoPro, tá, gente? É... Esse aqui, que é pra água, né? Aí o meu... Pote Self. O adaptador do Pote Self pra celular. Aí eu tenho duas cases da GoPro. Eu tenho essa aqui, que tá com esse adaptador aqui de pulso. Que é pra colocar no pulso. Esse aqui, que é o normal. Que tá o normal, né? Aí tem o acessório... Ui! De cabeça, da GoPro também. E esse outro acessóriozinho aqui, que é pra colocar no Pote Self. E só, gente, da GoPro que eu vou levar. São essas cositas. Aqui pra tirar bastante fotos legais. Bastante fotos legais. Então, eu vou colocar tudo no acessório e aí eu mostro pra vocês tudo pronto. Ó, gente. Coube tudo e ainda sobrou espaço. Então, tudo certo. Maquiagem. A necessaire de maquiagem. Tá ok. A outra necessaire com o shampoo e o condicionador também. Já coloquei. E agora vamos para a última necessaire, que é a que tem mais coisa, acredito eu. Que é a mais difícil pra colocar as coisas. Gente, eu acho que os perfumes eu vou colocar na mala soltos. Porque eu morro de medo de quebrar. Então, essa outra necessaire. Tá aqui, ó. Toda pronta. Essa aqui eu não vou colocar aqui na minha, porque é da minha mãe. Então, ela vai colocar na mala dela, tá? Então, ó. A necessaire prontinha. E a outra necessaire, como eu já tinha mostrado pra vocês, também está pronta. E é com as coisas da Google Pro. Coube tudo direitinho, ó. E é isso, gente. Todas as minhas necessaires estão todas prontas. E agora é só arrumar as malas e partir uma ceia. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau.